Vamos acionar agora o nosso repórter do povo, um terreno no Jardim Sônia tem preocupado os moradores da região. O porquê? O doutor Tedeschi vai trazer esse caso agora pra gente. Conte tudo, doutor Tedeschi. Qual é a situação do terreno aí, hein? Bom dia. Oi Sandro, muito bom dia. Sandro, bom dia a todos os telespectadores do repórter do povo e do primeiro impacto interior pra dizer o seguinte. É uma reclamação feita pelos moradores do Jardim Sônia, que é muito próximo ao Jardim Caparrós, de uma área que era da prefeitura. Foi doada pra associação de bairros. A associação de bairros construiu um imóvel aqui, que dá pra ver atrás aqui de mim. E esse imóvel depois foi abandonado porque a associação deixou de funcionar. E a informação que a gente tem, Sandro, é que o imóvel tá sendo ocupado, foi invadido por moradores de rua, muito lixo, um abandono completo. E atualmente esse imóvel pertence à Secretaria de Obra, segundo a nossa ouvinte, a nossa telespectadora, moradora aqui do Jardim Sônia, Jardim Caparrós, que é tudo pertinho. Dona Maria Aparecida Braguini. Dona Maria, há quanto tempo essa obra abandonada e qual o problema que traz aqui pro bairro e principalmente pros vizinhos? Então, há 15 anos tá desse jeito que vocês estão vendo aí. Há 15 anos a senhora convive com esse problema? Então, além dos moradores de rua, que são drogados, né, que vêm aí dormir, vêm pedir as coisas às vezes pra gente, pros vizinhos aqui, ainda tem a sujeira, como o senhor tá vendo aí, ó. O mato grande, o povo joga lixo, passa de carro, joga lixo. Fora o que tem de rato, escorpião. Ah, tem problema também com escorpião? Isso, inclusive foi pra minha casa, nós já matamos oito e eu fui picada por um. Então, é um transtorno isso aqui. E a senhora já fez a reclamação na prefeitura, dona Maria? Nossa senhora, quantas vezes. E não foi acatada nenhuma reclamação? Nenhuma reclamação. Ô, Sandro, eu continuo aqui. Certo. Tem um outro morador, que é o seu Ismael Teixeira, Sandro, que ele fez parte da associação. O senhor foi tesoureiro da associação, seu Ismael? Tesoureiro da associação. E o que aconteceu com a associação? Quebrou? É, ela destituiu-se, né, o Sandro. Acabou, a associação acabou. Então, eles não deram continuidade na obra aqui, que era pra ser a sede da associação. E o terreno, o imóvel, já foi devolvido pra prefeitura? Acredito que sim, porque antes de acontecer a destituição da associação, eu saí, porque eu não vi o comportamento sério da associação. Mas, e é um problema, é um transtorno pro senhor que é morador aqui? Nossa senhora, põe transtorno nisso aí. Você não imagina que você tá, é, à noite, na sua casa, que é perto, né, você sente o cheiro da droga que eles consomem aqui, a noite inteira, a noite inteira, é, trânsito deles, né, na... Porque tem quantos moradores aí, atualmente? Ah, a gente, à noite, não conta, né, não levanta pra casa. Tá certo. Muito obrigado, senhor Ismael. Eu vou pedir aqui, Sandro, pro... Vamos entrar aqui pra conhecer o local, Sandro. Vou pedir o Alcir pra me acompanhar. Não tem gente aí dentro, não, né? Cuidado. É um pouquinho de... Ah, vamos ver agora, né, Sandro? Se tiver, já vamos levar uns tabefes aqui no meio da rua, mas tudo bem. É. Então, a gente tá mostrando aqui, Sandro, realmente é um mau cheiro, você vê uma sujeirada, um abandono por completo e realmente tá servindo de abrigo pra morador de rua e aqui tem se usado droga, bebida, enfim. É um transtorno e a sujeira é intensa e o mau cheiro é muito forte. Um imóvel até bem construído, Sandro. Que o que acontece, o que a gente pensa aqui como uma solução seria a prefeitura que uma vez passou o imóvel pra Secretaria de Obras, segundo os moradores, é aproveitar essa obra pra que seja dada alguma finalidade ou que seja demolido a obra e o terreno. Até porque, Sandro, nós estamos vizinhos da creche, de uma escola municipal, bem na esquina, e na esquina de baixo foi construída uma UBS. Entendi. Então, é uma área pública que está em volta de uma escola municipal, que é a escola Odaíra Luísio, tem um sobrenome lá que eu não consigo ler, Odaíra Luísio, e abaixo ali temos a UBS. Então, é uma área de um bairro de classe média, que realmente não poderia, com esse matagalque todo que está aqui, que essa obra abandonada, que poderia ser dada um destino. Ô, doutor, então esse imóvel aí é da prefeitura, é do município, é isso? É, esse imóvel é do município. O município cedeu pra associação construir. Entendi. A associação construiu, a associação de bairro aqui dos moradores construiu, a associação foi destituída, o imóvel foi devolvido à prefeitura e se encontra nesse estado de abandono. E a informação dos moradores é que hoje pertence, estaria sob a responsabilidade da Secretaria de Obras. Ô, doutor, tem que terminar isso daí. Tem tanto projeto social bom, atuante aqui em São José do Rio Preto, que está precisando de um local para atuar, para oferecer cursos, capacitação para a nossa população, para ter uma preparação aí dos jovens, um contraturno para a meninada que de repente vai de manhã na escola, à tarde, frequentar um projeto social, oferecer aulas de artesanato, outros cursos, né? O que não pode é deixar um imóvel desse parado, que vira aí um problema, né? Porque se torna realmente um abacaxi para a sociedade. Imagina só você morar lá ao lado desse imóvel. Então tem que dar uma solução. Nós buscamos aí resposta do município. Segundo eles, é isso mesmo, cara. O fiscal vai agora à tarde, o fiscal vai agora à tarde para averiguar a situação aí, ver o que é possível ser feito. E eu convoco aqui, né? O município, né? Pedir aí ao prefeito, ao secretário, né? Os vereadores, ó, não chego lá, porque é um imóvel que estaria sob a responsabilidade do município, que pode ser utilizado. O que não pode é a gente ficar vendo aí um imóvel sendo utilizado por drogados, por pessoas sem nenhuma ocupação. Pois não, doutor, o senhor quer falar mais alguma coisa? Sim, Sandro, é exatamente. Sandro, você conseguiu resumir o que almeja a população aqui, que almeja os moradores. Que é exatamente que seja dado um destino a essa obra, de modo que não seja ocupado por moradores, que traz só transtornos de lixo, dengue, enfim. É um risco grande. Tá certo. Então você conseguiu, Sandro, resumir o desejo e a vontade dos moradores que é que seja dado um destino para esse modo. E o imóvel já está erguido agora, é só finalizar. Pois não, doutor? Exato, exato, Sandro. E a gente está dando voz a essa população aqui no nosso quadro exatamente para buscar solução. Com certeza, é esse o nosso objetivo. Parabéns aí pelo resumo que você fez. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Você de casa, se quiser a presença do doutor Tedeschi, outros repórteres do povo aqui, a gente vai até você mostrar o problema em qualquer cidade da nossa área de cobertura. O objetivo aqui é de resolver problemas da nossa sociedade.